Eu chamo o Rony Silva, tenho 31 anos e falo de Betim, Minas Gerais. Até pela falta de conhecimento mesmo, até porque eu nunca tinha trabalhado nessa área. No começo eu tinha muito medo, talvez ali, de pegar uma licitação, sem saber como proceder após ganhar uma licitação. Muito leigo também na parte de legislação ali, do que eu posso, o que é meu direito, o que eu não posso fazer. E esse ano, esse ano eu estou conseguindo, até porque eu não quero mais, eu estou conseguindo ter um faturamento de uma média de uns 8 a 10 mil por mês. Mas assim, sem querer forçar, porque se quiser, tem ali oportunidade todos os dias.